Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanHopter, mas nada já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, queria agradecer o pessoal boss aí, o pessoal que deu a dica pra gente aí, aonde chegou os novos mods pra você colocar no seu cavate, porque teve uma alteraçãozinha, tá, recentemente, aí vamos fazer uma meta de like aqui, deixa o likezinho no vídeo aqui pra ajudar na nossa meta, vamos conseguir aí pelo menos uns 50 likes, pode ser pra dar uma forcinha pra gente aí, 50 likes no videozinho, seguinte, temos aqui, no nosso arsenal agora, né, nosso seguidor, mudou, né, fiz o vídeo anterior, eu vou deixar o link pra vocês no vídeo anterior, tá, então a gente tem aqui, ó, algumas garras, tá, então o nosso personagem tem garras, então com isso, a gente também tem postura, vai ter uns mods pra te colocar aqui, show? E o pessoal deu uma dica de onde vai encontrar novos mods e como farmar, como os animais, é, consumidores de captura, eu vou deixar aqui uma biodezinha que eu uso pra fazer captura de animais lá em Inset, Fortuna e Demos também, tá, pode ser a biodezinha de espionagem, belezinha, você põe só duração nela, show? e você vai precisar também colocar no consumíveis o tranquilizante, que você encontra, ó, esse aqui, ó, tá vendo, ó, Rift tranquilizante, você encontra, se eu não me engano, é Infortuna, beleza? Mas a gente vai dar uma olhadinha lá, vamos dar uma olhadinha quais são os mods, como eu farei pra trocar eles, o primeiro lugar que a gente encontrar os modzinhos, deixa eu ver aqui, nossa colinha, Cetos, fala com o Mestre Teosonai, tá, então a gente vai em Cetos aqui, e vamos procurar o Mestre Teosonai, vamos lá. Rapaz, também aproveitar e convidar você pra nossas lives, né, tem aí, de segunda a sexta, então se quiser participar do sorteio, precisa de um clã, jogar junto, tira dúvida, com nossas livezinhas a partir das oito horas na Twitch, tá, de segunda a sexta, e eu faço também algumas lives simultâneas, show de bola? Bom, então é o seguinte, chegou aqui, carta ESC aqui, viagem rápida, Mestre Teosonai, tá, trocar, trocar marcadores, hum, marcadores, o que que são esses marcadores? Aqui embaixo, né, deixa eu ver se eu tenho ponto, tá vendo aqui, ó, ó, tem bastante, caraca, você tem dois mil pontos, como que eu fiz pra pegar esses marcadores? Por exemplo, eu vou comprar aqui, ó, tá, então a gente tem aqui, ó, postura, né, temos aqui, ó, esse, uia, loyal retriever, 300 de dobrar os créditos recursos coletados, hum, esse também que é legal, opa, garras, ixi, vai ter bastante, vamos comprar. Tá, como que eu consegui esses pontos, tá vendo aqui, ó, o que tá pedindo, ó, 306, eu tenho, ele só pede 5, tá vendo aqui, ó, como que eu consegui esses marcadores? Vamos pegar, vou comprar e vou mostrar pra vocês uma diquinha aqui, ó, tá, vou comprar tudo aqui, tem ponto, tá, e tem esse aqui também, que é importante, esse aqui, ó, esse aqui que vai dar bônus de recursos pra gente, tá, ó, tem a chance, né, beleza? Tá aqui, ó, como que eu pego esses marcadores aqui, tá, porque ele tá pedindo os marcadores, ele quer saber onde eu mostro os marcadores, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, vem marcadorias, trocar itens, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu peguei quase tudo nisso aqui, ó, lembradorias, tá, tem, esses aqui são outros mods, mas são mods antigos também, tá, gente, beleza? Tá, como você consegue esses marcadores que ele pediu pra trocar? É simples, vou deixar o jogo solo aqui, ó, o que que eu faço aqui, ó, principalmente aqui em setos, tá, aperta S, que viagem rápida, vamos falar aqui com o Konzo, tá, não falo com ele, só sai aqui um pouquinho, não puxa emissão, nenhuma missão, você vem aqui fora. Vamos lá fora, e eu uso a Ivara, fico invisível, esse cachorro aqui, no caso, ele vai raspar o chão, né, é um, vocês acham urras? Eu mostro pra vocês já já, e ele raspa o chão e dá energia, então eu fico com a energia infinita, ó, deixa eu apertar aqui, ó, vou aperto o 3, foi invisível, certo? Aperto, aperto o Q, e fico aqui, ó, usando o rift tranquilizante, tá, ó, nossa, meu mouse é horrível, cara, deixa eu trocar de mouse, peraí, meu mouse é ruim pra mirar, tá, você fica aqui andando, ó, no portalzinho, ó, você tem alguns bichinhos aqui, ó, ó, tem ali, tá vendo, ó, vamos lá, já tem um cachorrinho aqui, ó, tá, cachorro, gato, cabate, tá, ó, vem aqui, ó, vou usar o tranquilizante nele, ó, vou botar um tirinho, Ó, pega aqui, ó, tá, ó, tem outro ali, lembrando, a gente tá fazendo aqui, ó, resgate perfeito, tá, beleza, vou pegar outro aqui, ó, dá um tirinho nele ali, ele vai dormir e pega ele, tá, isso com todos os animais, no caso, esse cavate, tá, ele só vem à noite, tá, não vem de dia, mas aqui vai ter aqueles coelhinhos, ó, ele tá de boa aqui, tá, Tem mais algum bicho aqui pra escanear Opa, tem mais alguma coisa, ó, outro cavate aqui Dá um tirinho aqui, ó, é um tiro só, ele já dorme, ó, tá Show, olha, ó, tô vendo aqui, ó, marcadores, tá vendo aqui, ó, marcadores, beleza, são marcadores, três marcadores E aí você vai fazer isso aqui, ó, tá, aí vale, é muito bom, cara, ela fica invisível, eu tô dando um toquinho no shift, ó, pra dar bala de rolagem E o cachorrinho vai tá raspando o chão aqui, ó, vamos ver se eu encontro mais algum aqui, pra não ficar muito longe Aí você vai de dia e de noite, tá Vamos ver se eu encontro mais aqui, ó, tem ali mais gato Eu vou pegar os gatos, né, que tá aqui Vai invisível, tá, pra você ficar visível os gatos Cadê ali, ó, mais um aqui, outro ali Aqui, pega ele Mais marcador Cavate Ó, tá, olha, mais três marcadores aqui, ó, tá Esse aqui de cavate, tá Aí vai ter de cachorro, de bichinho lá, de coelho Mas tem um monte, rapaz Vai, tirinho dele ali Dorme, nenê Show Beleza E aí vai, tá, então tem mais um marcador aqui, ó Mais um outro marcador Show E aí você vai de dia e de noite Vai ter outros bichos também pra você tá aqui farmando Cadê a saída disso aqui Tá E aí você fica aí de boa Agora a gente vai lá pra fortuna Fortuna é a mesma coisa, tá E vai dar uma olhadinha lá Qual é o NPC que tem à disposição Show, aí, concluído aqui Ó, tá vendo, ó Tem um marcador que eu peguei Certo Tem vários animais aqui fora Agora vamos sair aqui um pouquinho É ele que você troca lá, tá A gente vai lá pra Fortuna Deixa eu ver com Fortuna com quem a gente vai falar Fortuna a gente vai falar com Business Beleza Vai ter outros modzinhos lá Deve ser diferente, tá Vamos lá em Fortuna lá Não vou falar com a Fortuna Estranho, rapaz A Little Duck Eu apertei o S Que tá sem a A Viagem Rápida Eu não sei se vocês consertaram ontem Deve ser algum bugzinho Porque eu apertei S Que Viagem Rápida Não tem a patinha Não tá aparecendo Uma dica pra você aí Que tiver meio Dan, cadê a patinha Quer ver, ó Ó, S que Viagem Rápida Só pra mudar de assunto Ó, cadê a patinha Não tá aparecendo aqui, entendeu A Little Duck Bom, aí você vem aqui Aperta Ask Viagem Rápida É só um adendo aqui, tá, gente Por enquanto Não sei o que aconteceu Eles mudaram sem querer Não mudou Vem aqui, ó Eu entro aqui Tá aqui a patinha Não sei o que aconteceu Que não tá aparecendo Viagem Rápida Ask Viagem Rápida Não tá aqui, ó Entendeu Bom Vamos falar com o Business aqui Voltando aqui no nosso Cato Vamos lá Vem para a Dorias Aqui tem mais alguns mods Não é aqui embaixo, não Esse aqui, ó Fornecer Trocar marcadores Ah, marcadores também Certo? Ó, a mesma coisa, gente Ó, ó Trocar marcadores Show Temos modzinho aqui Vamos ver se eu tenho, né Não fiz muita Nossa, tem bastante mod, hein Eu tenho Ah, tenho bastante Não Não tenho muito Não tenho muito, tá Ixi Ixi Ó, ia seguir 300 De dano glacial Tem uns modzinho Bom, hein Cara Olha esse aqui Vamos comprar esse aqui Eu já vi que eu vou ter que ficar pegando marcadorzinho hoje, hein Ó, esse aqui também Vamos pegar esse aqui tudo Esse aqui também eu tenho Não tem Tá faltando Tá faltando, cara Eita Tem alguns que eu tenho Outros não dá pra comprar Esse aqui dá Não, zero Esse aqui também dá Deixa eu ver se eu posso comprar Posso comprar esse aqui também Tá Esse vai comprar Nossa, tem acho que um mod não Vou poder comprar, hein Esse aqui Não dá Esse aqui também não dá Seguinte Né Vamos Vamos ter que ficar Ó, tem que ver que faltou Faltou isso aqui Uma coisa A gente vai lá fora Tá Lá também eu posso até estar usando Quer ver? Aperto o ESC Viagem rápida Fala o que eu digo Não puxa missão Numa coisinha Tá A gente vem aqui fora E vamos Vou pegar um bicho só Pra fazer um longo vídeo, tá Aqui você pode também Tá procurando Com o cocôzinho do chão E vai seguindo com o cocôzinho Ou vai ser igual Eu fiz aqui Tá andando Aqui tem uma maneirinha também legal Você pode também tá voando Com a swing Vê que legal, ó Ó Você pode puxar aqui, ó Puxa a sua Puxa o seu O seu repelente aqui, né O seu Seu dardo, certo? Aperta o M E já vai estar mostrando Onde que tem Tá vendo, ó Strover Tá vendo aqui, ó Cu Cu, Brodon Tá Aqui é os lugares Que vão aparecer no end Aí você aperta o X Aqui, ó Dá uma marcadinha Aperta o G Acho que, né Pega o G Não, pera É o X É isso X M Ah, já marcou É o X Pera aí Ah, não me vê Ah, só dá um cliquezinho Nem precisa mais X, ó Deu o clique agora Ah, deu Ficou bom agora, hein E aqui, apertar o X Aqui Deixa eu ver E G É, aperta aqui, ó Certo? Apertei aqui, ó Posso sair voando, ó Vou lá, aperta aqui, ó Vamos ver esse bichinho Pra ver Vou ver com o seu Passe Ficou legal essa parte aqui Ó, é evoluindo Ah, velho Vamos ficar mais pra cá aqui Ô, você pode vir aqui Simplesmente fazer isso aqui, ó Fica invisível Tá? Vem aqui, ó Tranquilizante E vamos dar uma bizoiada aqui, ó Nossa, meu mal desarrulho Tá? Mas tem algum bicho pra cá Olha lá Já tem um ali, ó Tá vendo? Vamos lá Tem um outro bicho, tá? Dá pra uma coisa Ficar andando aqui Eita, eita Calma aí, meu cachorrinho Esse aqui é um pouquinho chato Esse aqui Porque você vai ter que dar um Cadê? Esse aqui, ó Você tem que acertar no peito dele Vamos lá Aqui na pata Acho que é Vamos ver Ó, deu um tirinho nele Vamos ver se eu tenho certinho Dormiu? Ai Esse aqui é um chato, cara Esse aqui Porque ele tem a couraça, né? Vamos ver aqui Ah, tô invisível Mas tá difícil Pera aí Ele tá brincando comigo, rapaz Vamos lá Dá um tiro Aqui no pé dele Zero O que foi? Ah, sacanagem, hein? Vamos ver Ele tá arraxando o bico, rapaz Olha O bicho tá assim Dando o pé Nele No pezinho Foi no pé Não foi na cara E aí, filho? Deixa eu... Vai, vai Foi? Ah, agora foi Tá doido Não vai ser perfeito, né? É isso aqui do trabalho Ó Marcador Bola Rola Ruim, né? Não tem jeito, né? Bicho Eu fiquei mancantilando ali Como você tem mais um outro ali? Olha se tem Olha que legal Pode ficar invisível aqui, ó Invisível Você fica aqui, ó Puxa o dado, ó Ó Vamos lá Vamos ver se eu achar Alguém Alguém Aparecido agora Vamos ver se eu achar aqui assim, ó Ou você pode fazer o seguinte, ó Barulho Quer ver? Vai ter que sair caçando o bicho aí, rapaz Você pode também colocar, gente, ó Se quiser Você pode vir aqui, ó Dar um exemplo, ó Tá? Aqui também Pode fazer isso aqui também Você vem aqui Procura o cocôzinho dele Né? Pessoal que tá mais habituado Ó Pega aqui, ó Pega o cocôzinho dele, certo? Ó Vai seguindo aqui Tá? Bem, eu já fiz bastante vídeo sobre isso aqui, tá? Só bem ilustrar aqui, ó Vamos achar aqui, ó Chega a pegada Vamos lá Mas tem que fazer isso, tá? É Tem jeito, ó Tá? Chegou aqui, ó Você pode ver o seguinte, ó Beleza? Aqui ele pede, ó Vamos lá Isso aqui é o Virmic Tá? Aperto dois aqui, ó Aperto dois Segura É Virmic, ó Aqui, ó Virmic Tá? E você vai tá Assobiando aqui, ó Aperto mal e segura Você vai falar aqui Vai pra cá E Aqui, ó Opa Faz tempo que eu não faço aqui Aqui, ó Pra cá ou pra lá? Pra cá Cacete, ó Cacete, ó Nossa, que é Cacete, ó Cacete, ó Nossa, que é Cacete, ó Cadê o bichinho? Tá vindo aí? Tá aqui, ó Ó ele vindo ali Tá vendo? Olha lá Show? Vamos lá pegar ele lá Tô dando Dando um toquinho aqui De rolamento, tá? Olha aí, ó Ó o tirinho nele Vai dormir E foi Certo? Esse aqui foi perfeito? Perfeito, tá? E aí tem os marcadores aqui Show? Agora vamos voltar ali Pra nossa Nossa Fortuna E aí você vai fazer isso aí Até Tá? Pegar todos os itens aqui, ó Show? Então você entendeu que Aqui também é o mesmo esqueminha Lá de insetos Tá? Você fica rodando aí Agora tem que ver Qual que ele tá pedindo Né? Ver qual que falta pra mim aqui Tem que ser mais chatinho pra mim Eu não fiz muito? Vamos lá De novo aqui, ó Tá vendo? Ó, marcador Bola, rola Pintado E Cubrodon malhado PTS aqui Viaje rápido Vamos lá falar com o nosso Business de novo Trocar marcadores Aqui embaixo E eu tenho que pegar Ó, vou ter que pegar isso aqui, ó Marcador de Ó, tá vendo, ó Roskask Tá vendo aqui, ó Roskask Tá vendo ali, ó Falta pra mim Roskask E aqui também Ah, Strover Ixi, Strover E aí eu vou ter que pegar o que falta aí, ó Bola, rola Beleza? Vou ter que sair pegando isso aqui Show? Você entendeu que vai ser um pouquinho mais chatinho, né? Agora é o seguinte Vamos lá É, se eu ader Lança as coisas Você tem que fazer de novo Ah, eu tenho bastante pontos Vou precisar mais ficar fazendo isso Tem que fazer Tá E agora vamos lá pra Encerrar nosso vídeo Lá em Demos Tá Não vou ficar viajando lá em Demos Assim É Demos é mais fácil Ah não Esquece Nesse ponto da mãe Hum Demos é com o filho, rapaz O filho vai mandar a gente fazer a mesma coisa Ele vai mandar a gente ficar Puxando o bicho Pescarinhando o bicho também Uma coisa Tem jeito Vai ter que sair caçando aí Vamos lá Não sei fazer Nas três contas, cara Ux Bom, ESC Viagem rápida Vamos falar ali com o... Não, Marcia não Marcia 1 não Viagem rápida Vamos falar com o filho Tá Vamos lá Trocar marcadores É uma coisa Trocar marcadores Não devo ter muita coisa aqui não E... Vamos lá para os mods Caramba Ah, tem que ter um... Poxa, ele pede... Eu não posso comprar isso aqui, ó Ele pede um Nossa, rapaz É sério que você pede uns mods Aqui, ó Tem... Ixi, não posso comprar nenhum Não tenho nada Deus Esse aqui posso comprar Ixi Vamos ter que fazer aqui Não tem esse aqui também Esse aqui também não tem Esse aqui tem Você vê? É, rapaz Vou ter que ficar caçando bicho aqui também Tá bom, gente? Bom, pai, para vocês aí Então tá aí os mods Aí para você estar colocando No seu cubro No seu cavate, tá? Então vem aqui, ó É, rapaz Dá vontade de fazer Mas infelizmente A gente vai ter que fazer o seguinte Vai ter que ficar voando aí Pegando a... No seu cubro No seu cavate, tá? Então pega aí os seus mods Agora tem os mods Aí para você estar colocando Aí, ó Olha, já aumentou bastante, hein? Bom farm para vocês aí Boa caçada Boa... É... Não é caçada, né? A gente vai resgatar os animais Deixa o like no vídeo E até mais Valeu, tchau Tchau Tchau